Música Música A soca ao se inteirar do passamento do músico, compositor e escritor Carlos Alberto Barbosa, mais conhecido por Cacá Barbosa, manifesta o seu pesar e consternação. É pela dimensão desse vulto no universo musical e cultural de Cabo Verde, em que a caminhada do criador e artista se trava com a morte, que a soca em nome dos artistas e criadores e rende uma singela homenagem, endereçando à família enlutada, aos amigos e familiares, neste momento de dor e de recolhimento, as suas mais sentidas condolências e manifestação de incondicional solidariedade. A homenagem que fizemos a Cacá Barbosa, numa grande gala, tinha e tem uma razão infinita de ser, porque, sem dúvida alguma, era um espírito livre, indomável e, sobretudo, uma figura ímpar da cultura e das artes cabo-verdeanas. Músico de fina veia artística, Cacá Barbosa, ao longo de tempos, de décadas, criou obras musicais e poéticas magníficas, que engrandecem o nosso país, não só no espaço lusófono, mas no mundo inteiro. Cacá Barbosa foi um criador nato que soube interpretar as tradições e manifestações culturais do povo cabo-verdeano, e da sua maneira de estar, enquanto gente criou-la, muitas vezes isolada e distante, e torná-las em verdadeiros monumentos artísticos. Sempre soube, com seu extraordinário dom, tornar as emoções e sentimentos deste nosso povoilheu, em verdadeiros cantos e hinos, e nascendo e engrandecendo as belezas naturais deste nosso cabo-verde, do meio do mundo e das suas gentes e paisagens. Foi um poeta que soube transfigurar e metamorfosear as agruras e mágoas deste povo sofredor em cantos e poemas, que soube transformar as lágrimas deste nosso torrão árido e agreste em verdadeiros cânticos e melodias eternas, que permanecerão para sempre nas nossas vidas e memórias. Com a sua figura de excelente artista, Cacá Barbosa, também irreverente e um tanto excêntrico, deixou-nos um legado extraordinário, com as suas criações profundas e majestosas, de onde sobressai a união e o acasalamento magnífico entre a melodia e a poética. O talento que tinha de criar e recriar o mundo e a vivência do povo cabo-verdeano é verdadeiramente impressionante e de negável qualidade e referência. E é exatamente por tudo isto e mais alguma coisa que a Soca o escolheu para lhe render uma merecida e incontestável homenagem numa grande gala que, mais do que um reconhecimento, serviria e servirá como um legado aos nossos conterrâneos e coetâneos das ilhas e da diáspora e também às gerações vindouras, a quem almejamos deixar este testemunho e facho para um futuro de muitas colheitas, boas e belas, que nos poderão honrar e engrandecer monumentalmente, assim como este nosso irmão e filho nos tem honrado. Homem também solidário, Cacá Barbosa soube sempre estar no concerto da humanidade com a sua postura altruísta, ajudando na construção deste país de todos nós em prol desta nação soberana. Cacá Barbosa Fiz o pereira com fome no rincão Vendedor já toma conta se o cupira Cáu já rocha que nem sento muito Curra virante sem calor a vida Mês de outubro sem um grande chum Vendedor já toma conta se o cupira Cáu já rocha que nem sento muito Curra virante sem calor a vida Mês de outubro sem um grande chum 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 Tchau.